E aí, Ramô? Bom dia, bom dia, galerinha. E aí, pessoal? Mais um vídeo aí, hein? Só uma fogueadazinha mesmo pro seu cibito. Cabuloso aí na gestão. Como sempre, né, velho? Como sempre ele tá aí, né? Dando show. Talvez no final de mês ele vá embora, hein, pessoal? Só vai ficar Pena Branca. Pena Branca também tá um jogador caro. Tá cantando aqui só a molecha, velho. Tá cantando demais esse vídeo. Deixa eu ver que eu faço um videozinho com ele aqui. Dê um bom dia pro vídeo, meu amor, vá. Aqui, assim, agora sim. Ficou melhor. Ajeitando a câmera aqui. Desculpa a tremedeira aí, pronto. Você é um caba safado, pai. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Obrigado.